Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amado irmão e amada irmã, eu quero falar hoje sobre a cura completa. A cura que Deus quer realizar em você é uma cura completa de corpo e alma. Vamos que essa meditação de hoje ela possa produzir muitos frutos na sua alma, na sua vida. Eu primeiro começo lendo o livro, a gente vai meditando e depois nós vamos para a palavra de Deus. A ação de Deus pelos dons do Espírito Santo é uma ação necessária, uma ação habitual. Não é reservada aos santos canonizados, a Santa Teresa, a Dom Bosco e a outros. É necessária para todos os cristãos e para toda boa ação que praticamos. Nosso Senhor foi mais longe. Ou seja, os dons do Espírito Santo não são só para os santos, mas é para todo batizado. É para mim, é para você. No discurso após a ceia, há versículos que os convido a releir e meditar. Ele disse, se alguém me ama e observa meus mandamentos, viremos a ele e nele faremos nossa morada. E acrescentou, nós nos manifestaremos a ele, sem mim nada podeis fazer. E nós nos manifestaremos a ele. Isto é evangelho, não é mística. Não podemos, portanto, separar a ação de Deus pelos dons do Espírito Santo da nossa atividade sobrenatural. Seja ela contemplativa ou ativa. Não vejo como poderíamos ser cristãos ativos sem o Espírito Santo. Nosso cartesianismo nos ensinou a dividir por quê? Muitas vezes pela clareza, mas muitas vezes a clareza mata a vida. Ao separarem a vida ativa da vida contemplativa, ao quererem ser apenas ativos ou apenas contemplativos, vocês estão desmembrando. Não se separam as coisas. Só podemos ser ativos pelo Espírito Santo. Só podemos ser contemplativos pelo Espírito Santo. Vocês fazem coisas diferentes, mas isso não quer dizer que o motor seja diferente. A direção em que os carros andam na rua não significa que o motor seja fabricado de maneiras diferentes. É sempre o mesmo que se move, não é? Então, o que é prodigioso é a ação de Deus que desce ao plano psicológico. Ainda cabe aqui uma pesquisa, uma pequena alusão, ao que dizia ontem sobre nossos bons psiquiatras. Eu não tenho nada contra eles. Aseguro. Tenho grandes amigos entre eles, até mesmo entre os psicanalistas. Eles acreditam que vamos enlouquecer porque queremos ser santos. Olha que interessante. O Beto Maria Eugênia está dizendo assim, olha, tem alguns psicanalistas, tem alguns psiquiatras que acham que vamos enlouquecer porque queremos ser santos. Por que queremos fazer vida espiritual? Eu lhes digo, o bom Deus nunca deixou ninguém louco. Então é interessante, né? Deus nunca deixou ninguém louco. Embora tenham muitos loucos dentro da igreja. E muita gente acha que a fé desbiruta as pessoas. Não, 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 não. Se a pessoa, por causa da, porque ela vai na igreja, ela está meio desbirutada, isso não tem nada a ver com a igreja. Não foi a igreja que a tornou louca. Então é preciso separar as coisas. Na igreja tem muita gente que perdeu um pouquinho do juízo? Tem, tem. Mas não foi a igreja que a deixou louca, tá? Não foi a igreja que a deixou louca. Então vamos entender as coisas. Então, Maria Eugênia está dizendo, Deus nunca deixou ninguém louco. Deus nunca deixou ninguém louco. Ele, pelo contrário, tornou as pessoas mais inteligentes, as que não eram muito. Transformou em super-homens, pessoas que eram simples e nos ajudou a fazer maravilhas. O bom Deus curou, Santa Teresinha do Menino Jesus, de uma doença estranha, que não era outra coisa, digamos claramente, que uma neurose. Não hesito em usar esta palavra. Então, Frei Maria Eugênio vai nos ensinar agora que o dia que Jesus curou Santa Teresinha do Menino Jesus. Alguém me disse, como ousa dizer isso de uma santa canonizada, que ela foi curada de uma neurose? E por que não? Não é porque se esteve doente, porque se quebrou uma perna que se está desonrado. Evidentemente, nela, a neurose não foi fruto do vício. Foi simplesmente resultado da privação, da frustração afetiva. Olha que interessante. O Beato Frei Maria Eugênio está dizendo que Santa Teresinha teve uma doença por causa de frustração. Por causa de... De uma frustração afetiva. Por causa do resultado da privação. Lembra, gente, Teresinha perdeu sua mãe com quatro anos de idade. Teresinha do Menino Jesus perdeu sua mãe com quatro anos de idade. Olha aqui, é isso que ele vai narrar agora. Aos quatro anos, Teresinha perdeu a mãe. A pobre menina. Isso a abalou, mudou completamente seu caráter. Em todos os aspectos. Então, querendo ou não, tem coisas que acontecem na nossa vida que nos adoecem. Eu me lembro, quando eu era pequeno, o quanto que eu sofri com a separação dos meus pais. À medida que eu ia crescendo, ia percebendo que meus pais não estavam unidos. Quantas dores aquilo me causou. Quanto que aquilo interferiu no meu caráter. Quanto que aquilo interferiu na minha vida. E eu precisei de cura. O que o Maria Eugênio vai dizer que Santa Teresinha foi curada. Eu também precisei de cura. E você também precisa de cura para tantas coisas que aconteceram na tua história. Então, quantas pessoas precisam de cura? Porque na sua história, na sua adolescência, você foi abusado. Você foi abusada. Os seus pais também são separados. Você teve traumas na sua infância. Sim, as coisas que aconteceram na nossa infância, na nossa adolescência, deixam em nós marcas, deixam em nós feridas. E nós precisamos de cura. Teresinha perdeu a mãe com quatro anos de idade. Talvez você também perdeu seus pais muito cedo. E nós precisamos de cura. Um belo dia, sua irmã mais velha, sobre quem ela tinha transferido todo o seu afeto. Então, perdendo a mãe, ela transferiu todo o afeto para a irmã mais velha. Trata-se de Madre Inês Paulina. Vai para o Carmelo, embora ela lhe tivesse dito que não partiria antes dela. Um dia, Tereza escuta entre portas que Paulina deveria ir para o Carmelo. Então, Terezinha já tinha perdido a mãe e agora ela ouve que a irmã mais velha quer entrar para o convento. Então, você imagina, Terezinha, né? Perdeu a mãe, aquela figura tão importante. Agora, sua irmã mais velha, ela quer entrar para o convento. E isso significa abandonar a casa? Isso significa abandonar a família? Então, um dia, Tereza escuta entre portas que Paulina deve ir para o Carmelo. Isso abala a pobre menina. Daí a frustração afetiva, a doença, o que pode acontecer com qualquer um. Neurose, abalo. Então, Terezinha ficou abalada. Já tinha perdido a mãe, agora vai perder a irmã. Claro, a irmã está indo para o convento, é bonito e tal, mas é uma pessoa que vai sair aqui de casa. Como essa neurose será curada? Ela não se consultou com psiquiatras. E aí, Terezinha foi para as psiquiatras? Não. Ela foi aos médicos e, como acontece, desculpe se há algum entre vocês. E aí, o Frei Maria Eugênia está dizendo assim, olha, se tem algum médico me escutando agora, eu peço desculpa a vocês. Mas Terezinha não buscou psiquiatra. Terezinha, sim, foi buscar o médico. Mas o que aconteceu? O médico não entendeu nada. Desculpe se tem algum médico entre vocês, mas eles não entenderam nada. Então, ela se volta para Deus e ele, na noite de Natal, lhe dá uma graça, uma influência pelos dons do Espírito Santo. E eis que a menina, completamente equilibrada, ela chorava e agora não chora mais, não conseguia dominar suas faculdades e agora a domina com um controle maravilhoso. Ela encontra a graça de sua vocação, de sua missão e, como São Paulo no caminho de Damasco, dali em diante, ela caminhará sob o impacto, sob a luz e sob os efeitos dessa graça. E isso aconteceu sem que ela se desse conta e, evidentemente, quando o bom Deus faz um impacto assim, isso pode abalar a criatura, é compreensível. Então, como é que aconteceu a cura de Santa Terezinha? Foi com algum médico? Foi com algum psiquiatra? Não. Simplesmente, numa noite de Natal, ela recebeu a cura que ela precisava. Ela estava batida, ela estava emocionalmente ferida e, numa noite de Natal, Jesus a curou. O que que Maria Eugênio está destacando? Que os médicos são importantes? São. Os psiquiatras, toda e qualquer medicina importante é, mas não podemos negar que existem coisas que só Deus pode realizar. São Paulo, derrubado do caminho de Damasco, levantou-se um pouco como um trapo. Ele não conseguia mais enxergar, comer, caminhar. Precisou de ser conduzido. Ele, o brilhante fariseu, evidentemente, ele havia recebido mais do que um golpe de bambu, não é? Recentemente, em Montreal, falávamos sobre a direção espiritual. E eu dizia ao público que São Paulo precisava muito ser orientado. Se ele tivesse caído nas mãos de um psiquiatra, ele certamente teria encontrado um nome bonito, como vocês conhecem, para qualificar seu estado. Felizmente, ele só precisou de Ananias e do Espírito Santo. Então, assim, o que que Maria Eugênio está nos ensinando? Ele está querendo dizer o seguinte, olha, Terezinha não foi buscar um psiquiatra. Porque no mundo de hoje é tudo assim, né? Eu estou com qualquer problema, eu tenho que buscar um psicólogo, tenho que buscar um psiquiatra, tenho que buscar um médico. Ei, mas nem tudo é lá, nem tudo é lá. E veja, eu quero que você entenda, se tem algum psiquiatra me assistindo agora, se tem algum psicólogo me assistindo agora, ninguém aqui está desmerecendo a sua profissão, por favor. Pelo contrário, você é muito importante e você ajuda muitas pessoas, muitas pessoas. Glória a Deus pela sua missão. E quanto mais antenado você estiver com Deus, quanto mais relacionamento você profissional estiver com Deus, mais você vai ajudar pessoas. Parabéns, glória a Deus pela sua profissão, glória a Deus pela sua missão. Você tem uma missão, você ajuda muitas pessoas nessa terra. Então, a igreja nunca desqualificou essas profissões. Pelo contrário, hoje em dia, até o ministério de exorcismo na igreja católica, ele é muito atrelado aos psiquiatras, aos psicólogos. Então, a igreja nunca desmereceu a ciência, as profissões que são tão importantes. Mas o que o Beato Frei Maria Eugênio está dizendo aqui é que psicologia não cura tudo, é que psiquiatria não cura tudo. É isso que a gente precisa entender. Porque para o mundo de hoje, toda e qualquer resposta está nesses lugares. Está na psiquiatria, está na psicologia. Não, nem tudo, nem tudo, nem tudo, nem tudo. E aí o Frei Maria Eugênio está dizendo que Teresinha não foi aí que ela se curou. Paulo Apóstolo não foi aí que ele se curou. Permitam-me uma digressão para lhes mostrar a influência de Deus sobre os sentidos no plano psicológico. Esperamos que um dia consigamos convencer os psiquiatras de que suas drogas podem ser muito boas. Então, geralmente, quando você vai no consultório, você já é chamado, é convidado a usar determinado comprimido, a usar determinado remédio. Então, os comprimidos que eles nos fazem... Esperamos que um dia consigamos convencer os psiquiatras de que suas drogas podem ser muito boas. Os comprimidos que eles nos fazem engolir ou outra coisa, mas que há algo ainda melhor e que resolveria muito melhor as coisas, que é a influência de Deus no plano psicológico e no plano psíquico e no plano psicológico. Então, assim, o Beato Frei Maria Eugênio, ele está desmerecendo a psiquiatria? Ele está desmerecendo a psicologia? Não. Ele só está dizendo o seguinte, que a influência de Deus no psicológico da pessoa é uma força muito maior do que qualquer remédio e do que qualquer coisa que se faça em algum consultório. Gente, alguém pode negar isso? Alguém aqui tem a coragem de dizer que um remédio, um psiquiatra, um psicólogo é maior do que Deus? Não, claro que não. E quando eu falo que Deus é maior, eu não estou desmerecendo o psiquiatra. Eu não estou desmerecendo o psicólogo. Mas, no mundo de hoje, muitos desmerecem a Deus, porque agora tem o psicólogo, agora tem o psiquiatra, agora tem o remédio. Mas, olha, preste atenção, há algo ainda melhor que resolveria muito melhor as coisas, que é a influência de Deus no plano psicológico e no plano psíquico. Justamente, o psiquiatra que estudou a frustração e a neurose em Santa Tereza, dirige na França, em uma universidade, todos os trabalhos psicológicos são feitos. Ele admite perfeitamente que Deus pode exercer uma influência capaz de restaurar a saúde da alma. Olha que coisa interessante. A pessoa está ferida psicologicamente, então a sua doença é na alma, a sua doença é... Essas doenças do psíquico. E há casos que Deus cura totalmente pessoas. Gente, eu vejo isso todos os dias. Ora, neste rosário que nós estamos fazendo... Eu vou contar alguns testemunhos em relação a mim. Por exemplo, quantos testemunhos o Frei Gilson, eu já escutei, de pessoas que estavam com problemas do psíquico. Ansiosas, com medos, não conseguindo dormir. Alegavam depressão, alegavam ansiedade, alegavam síndromes de pânico, essas coisas todas. E, de repente, elas relatam. Eu já ouvi várias vezes. Eu comecei a rezar o rosário na madrugada e eu estou totalmente curado. Vai entender uma coisa dessa. A pessoa não falou que ela foi no psicólogo. Ela não falou que foi no psiquiatra. Não. Ela simplesmente começou a rezar o rosário e ela foi curada. Eu não estou desmerecendo os psicólogos. Eu não estou desmerecendo a ciência. Mas, isso é para provar que Deus pode sim também realizar essas curas. Vou contar outro testemunho. Quantas vezes, quantas vezes, não uma nem duas, eu já ouvi pessoas dizendo assim, Frei, eu era ansiosa, Frei, eu era depressiva, esse Frei, eu tinha síndrome e não sei do que. Doenças do psicológico. E eu comecei a escutar as suas músicas, eu comecei a escutar os seus louvores e eu estou curado, eu estou curado, eu não tenho mais doença, eu não tenho mais ansiedade, eu não tenho mais medo, eu não tenho mais síndrome, eu não tenho mais nada. Comecei a escutar os louvores, comecei a rezar. Então, a música libertou essa pessoa, uma música de Deus. Ou então, a pregação. Quantas vezes também a pregação que foi feita, a pessoa foi libertada. Veja, o que eu quero que você entenda é, há pessoas que vão, que Deus vai usar sim do psicólogo, vai usar do remédio, vai usar do psiquiatra. Mas há situações em que Deus vai curar essa pessoa, como curou Terezinha, como curou Paulo Apóstolo, como curou Amin, como curou tantas pessoas, pela oração. Pelo Espírito Santo. Deus pode restaurar a saúde do psíquico, Deus pode curar a saúde da alma. Ora, Deus não é aquele que só cura o corpo, Deus pode também curar a alma. Aliás, é o que ele mais sabe fazer. Então, por isso que o tema da pregação hoje é cura completa. O que Deus quer realizar em você é a cura completa. Não pense você que Deus quer curar só uma parte de você. Deus quer curar teu corpo, Deus quer curar tua alma, Deus quer curar o seu psíquico, Deus quer curar você por inteiro. Você por inteiro. Aliás, São João da Cruz nos disse, Deus é a saúde da alma. Querem ser curados? Deixem-se curar pelo bom Deus. Comecem por aí e depois veremos o resto. A ciência humana e a técnica serão evidentemente muito úteis, como dissemos. Não negligenciaremos as drogas, os remédios, os comprimidos dos médicos, mas finalmente contaremos principalmente com Deus para nos ajudar, até mesmo psicologicamente. Eis a ação de Deus pelos dons do Espírito Santo. Repito, então vamos deixar isso bem claro. Estamos menosprezando os remédios? Não. Estamos menosprezando a ciência? Não. Mas, 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 contamos principalmente com Deus para nos ajudar. Contamos principalmente com Deus. Então, é isso que tem que ficar claro. Estamos desprezando a ciência? Não. Estamos desprezando os remédios? Não. Mas, queremos contar principalmente com Deus. Meu irmão e minha irmã, quantas pessoas eu já também já ouvi relatos. Eu estava rezando o rosário na madrugada, fui curada disso, fui curada daquilo. Há anos estava na fila do SUS para conseguir um exame e não consegui. Há anos eu estava, eu não tenho dinheiro para comprar esse remédio. Gente, se também formos esperar só pelas coisas humanas, a gente sabe que nem todo mundo tem condição financeira. O Estado, às vezes, não tem suporte para, não tem organização e suporte para atender todo mundo. Nós contamos com Deus, principalmente. Então, essa pregação vai ser muito importante para você entender que a medicina é importante, mas Deus é o principal. Deus é o mais importante. Agora, eu quero que você abra a sua Bíblia. Em Eclesiástico. Eclesiástico. Capítulo 38. Abra aí sua Bíblia. Eclesiástico 38. E que bonito, nós vamos ver agora a palavra de Deus reconhecendo os médicos. A palavra de Deus reconhecendo a ciência. Olha que bonito. Eclesiástico, capítulo 38, versículo de 1 a 15. Honra o médico por causa da necessidade. Pois foi o Altíssimo quem o criou. Olha que bonito. Quem criou os médicos foi Deus. Quem criou os psicólogos foi Deus. Quem criou a medicina foi Deus. Versículo 2. Toda a medicina provém de Deus. Meu irmão, isso tem que ficar claro. Se o médico lá é um remédio... Meu Deus do céu. Vamos pensar agora quantas vezes nós fomos ao médico. E os médicos nos ajudaram. Aliás, vamos louvar a Deus agora por todos os médicos. Oh, meu Deus. Como eles são importantes. Eu me lembro tantas vezes que eu já fui ao médico e esses homens me salvaram. Esses homens me ajudaram. Essas pessoas ajudam a aliviar as nossas dores. Essas pessoas ajudam a aliviar os nossos sofrimentos. Eu me lembro há pouco tempo, eu estava com uma pedra no rim de 8 milímetros. Eu estava com uma pedra no rim de 8 milímetros. Já não estava aguentando mais. Era um ano já de dores. E ela estava num lugar muito agressivo. E foram os médicos que conseguiram tirar esta pedra. É eles. Eles fazem exames. Eles nos investigam aquela enfermidade. Descobrem o nosso problema. Nos ajudam. Vamos louvar a Deus pelos médicos. Mas versículo 2. Eclesiástico 38, versículo 2. Toda medicina provém de Deus. E ele recebe presentes do rei. Então, ou seja, esse médico recebeu o dom do alto. Ser médico é dom de Deus, minha gente. Porque só Deus pode curar alguém. Só Deus pode curar alguém. E Deus concede esse dom, concede essa graça a pessoas para ajudar na cura de outros. Louvado seja Deus pela vida dos médicos. Louvado seja Deus pela vida, pela ciência. Versículo 3. A ciência do médico eleva em honra e ele é admirado na presença dos grandes. O Senhor fez a terra produzir os medicamentos. Quem faz os medicamentos, na verdade, é Deus. Tudo sai da terra. O Senhor fez a terra produzir medicamentos. O homem sensato não os despreza. E, obviamente, o homem sensato não despreza os médicos. O homem sensato não despreza a medicina. Eu não posso dizer também assim. Ai, eu só rezo, eu só rezo. Eu não preciso de médico nenhum, não. Veja, eu freio, eu sou um homem de oração, sou. Eu acordo na madrugada para rezar, acordo. Eu celebro missa, celebro. Eu sou um homem de oração, sou. Mas, quando eu estou doente, eu preciso também buscar os médicos. Preciso. E eles me ajudam. Porque o dom deles é um dom de Deus. Versículo 5. Uma espécie, uma espécie de madeira não adoçou o amargor da água? Essa virtude chegou ao conhecimento dos homens. O Altíssimo deu-lhes a ciência da medicina. Então, a medicina não vem dos homens. Não pensem que são os homens que são inteligentes. Não pensem que foram os cientistas que criaram as coisas. Não. Gente, foi Deus. Eu já fiz uma pregação sobre isso, né? É Deus quem faz tudo. O querer e o executar vêm de Deus. Filipenses 2, 13. O querer e o executar vêm de Deus. O Altíssimo deu-lhes a ciência da medicina para ser honrado em suas maravilhas. E, na verdade, quando nós louvamos a medicina, nós louvamos a Deus. Porque Deus é o autor da cura. Deus é o... Deus que criou a terra. Veja, tudo que Deus fez, Deus fez a terra. Deus criou todas as coisas. E todo o remédio que nós tomamos vem da terra. É a mistura de elementos que Deus criou. E, portanto, foi Deus quem fez tudo para nós. E dela se serve para acalmar as dores e curá-las. O farmacêutico faz misturas agradáveis, compõe ungüentos úteis à saúde e seu trabalho não terminará. Até que a paz divina se estenda sobre a face da terra. Meu filho, se estiveres doente, não te descuides de ti, mas ora ao Senhor que te curará. Olha que interessante. Quando você estiver doente, ora ao Senhor que te curará. Quantos milagres eu li hoje no Rosário? Gente, vocês viram, lembram das curas milagrosas que eu contei no Rosário hoje? Só hoje. Pessoas que estavam fazendo seus tratamentos médicos. A maioria dos testemunhos ali, as pessoas estavam fazendo seus tratamentos médicos. Só que não estavam adiantando, não estavam trazendo a cura total. Estavam melhorando, estavam ali e tal. Mas, de repente, rezou o Rosário na madrugada e a mulher falou. De repente, eu não conseguia levantar meu braço. De repente, eu estava levantando meu braço. E, de repente, eu estava com meu pescoço doendo, doendo. De repente, foi um estalo, deu um estalo no meu pescoço. E meu pescoço melhorou de uma hora para outra. Então, assim, quando você estiver doente, ora a Deus. Nunca se esqueça disso. Eu diria até mais, antes de procurar os médicos, antes de procurar qualquer coisa, você ora a Deus. Não estou dizendo para não ir no médico. Eu sou o primeiro que, quando estou doente, preciso ir ao médico. Quando a coisa aperta, claro que nós precisamos ir ao médico. Mas, mas, nada impede de antes eu buscar a Deus. Nada impede. Meu filho, se estiveres doente, não te descuides de ti, mas ora ao Senhor que te curará. Afasta-te do pecado, reergue as mãos e purifica teu coração de todo pecado. Oferece um incenso suave e uma lembrança de flor de farinha. Faz a oblação de uma vítima gorda. Em seguida, dá lugar ao médico. Veja, olha que bonito que a palavra de Deus está falando. Não é que você não vai buscar o médico, mas primeiro ore. Primeiro ore. Veja, é preciso que você entenda isso. As tuas enfermidades físicas, as tuas enfermidades psicológicas, elas precisam ser regadas de oração. Então, primeiro reza, primeiro reza, primeiro reza, primeiro reza. Ninguém está falando para você não ir para o médico, mas primeiro reza, primeiro reza. Depois, em seguida, versículo 12. Em seguida, dá lugar ao médico. Então, primeiro você reza, em seguida você dá lugar ao médico. Pois o médico foi criado por Deus. Que ele não te deixe, pois a sua arte te é necessária. Virá um tempo em que cairás nas mãos deles. Tem vezes que a gente cai nas mãos dos médicos. E cai na mão dos médicos mesmo. Eu, por exemplo, para tirar a pedra no rim, eu tiveram que dar aquela anestesia que a gente apaga e não vê nada. A gente está na mão deles. E cuidam da gente com tanto carinho. E se esforçam e se dedicam para salvar vidas. Neste exato momento que eu estou falando agora, médicos espalhados pelo mundo inteiro estão salvando vidas. Pessoas que se acidentaram, pessoas que caíram da moto, pessoas que estão com acidente de carros agora. Pessoas agora estão tendo infartos. Pessoas agora estão sofrendo. E médicos, hospitais agora estão acelerados. Gente está trabalhando para salvar vidas. Louvado seja Deus. Virá um tempo em que cairá nas mãos deles. E eles mesmos rogarão ao Senhor que mande por meio deles o alívio e a saúde ao doente segundo a finalidade de sua vida. E o médico que é temente a Deus, ele sabe que não é ele que cura. E o médico temente a Deus, quando chegar o paciente na mão dele, ele vai dizer, olha, Deus, o Senhor colocou esse paciente aqui, me ajude a trazer a cura para ele, a tua cura para ele, através da medicina, através desse dom que o Senhor me deu, mas a cura vai vir de ti, Deus. Então eles mesmos, os médicos mesmos, rogarão ao Senhor. E se você é médico? Eu quero falar agora com os médicos. Eu quero falar com você que é psicólogo. Eu quero falar com você que é psiquiatra. Louvado seja Deus pela tua vida. Louvado seja Deus pela sua vida. Você que ajuda a curar pessoas. Você que ajuda a tratar de pessoas. Veja, um dermatologista, um dermatologista, quanto que você ajuda a pessoa? A pessoa chega lá toda coçando, com alergia, uma coisa que é insuportável, é uma doença. Dermatologista, você ajuda muitas pessoas. Como não dizer, por exemplo, um dentista? Um dentista, você chega lá, pessoas com dores insuportáveis no dente, você ajuda essa pessoa. Então quando eu falo médico, eu falo várias profissões. Várias profissões que trazem alívio para o corpo da pessoa, para a vida da pessoa, para a mente da pessoa. Eu quero falar com você. Não esqueça de fazer o que a palavra de Deus está te pedindo agora. E eles mesmos rogarão ao Senhor que mande por meio deles o alívio e a saúde para esse doente. Então quando você estiver atendendo essa pessoa, você reze e fala, Senhor, que por meio de mim o Senhor cure essa pessoa. Então não é você que vai curar. Não é você que tem a saúde. Não é você que tem a cura. Não é você que tem o resultado para essa pessoa. Não. É por meio de você que Jesus vai curar. Veja, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, é Deus, somente Deus cura. O que Deus fez é que Ele permitiu que algumas vezes, algumas vezes, essa cura passe pelos médicos. Mas na verdade quem cura é sempre Deus. Quem cura o psicológico das pessoas é só Deus. O que acontece é que às vezes Deus vai permitir que passe por você. Passe pelo sacerdote, passe pelo psiquiatra, passe pelo psicólogo, passe pelo médico, passe por você, mas não é você quem faz. Aquele que peca na presença daquele que o fez, cairá nas mãos do médico. Não podemos também negar que muitas enfermidades são consequências dos nossos pecados. Aquele que peca na presença daquele que o fez, cairá nas mãos do médico. Quantas enfermidades que nós temos que são consequências dos nossos pecados. uma pessoa que bebe demais, ela vai ficar doente? O que causou a doença dela? O pecado dela? Uma pessoa que teve uma vida sexual promíscua, uma vida que teve uma vida sexual na prostituição, desregrada, agora ela tem várias doenças sexuais, consequência do seu pecado. Então, tem doenças que você não tem culpa nenhuma de tê-las. Tem doenças que você não tem culpa nenhuma de tê-las, mas nunca se esqueça que há doenças que são consequências dos nossos pecados. Eu vou dizer uma coisa agora importante, eu vou dizer uma coisa agora importante. Há doenças que são consequências, e até mesmo psicológicas, do excesso do nosso trabalho. não queremos parar, só queremos trabalhar, 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 trabalhar. Alguém avisa, alguém avisa, dá uma parada, dá uma parada, dá uma parada. Ei, descansa um pouco, tira umas férias. Que férias que nada? Tempo é dinheiro, 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 você não é máquina, você não é máquina, você não é máquina. Tempo é dinheiro, tempo é dinheiro, eu vou parar nada, o trabalho está bombando, está tudo bombando. de repente você cai depressivo, de repente a sua máquina do seu corpo, ela dá um piripaque, a tua cabeça dá um piripaque. E aí, meu irmão? Há doenças psicológicas, há doenças físicas que são consequências dos nossos excessos, que são consequências dos nossos pecados. Sim ou não, minha gente? Bebeu demais? Não era para beber, a palavra de Deus está dizendo, a embriaguez é pecado, a bebedeira é pecado, aí você não escutou a palavra, você bebeu demais, agora você está aí com cirrose, agora você está aí com um monte de problema de saúde. A palavra de Deus fala para você não se entregar aos vícios, de repente você se entregou ao vício do cigarro, da droga, e você está aí com o pulmão todo morto. A culpa é de Deus? Não, é consequência dos nossos pecados. Ninguém pediu para você trabalhar tanto, você tem dois, você tem três serviços sem necessidade, você está trabalhando igual um louco, você está trabalhando igual uma louca, porque você quer dinheiro, você não consegue ficar quieto, você não consegue ficar parado, você já não fica em casa, você não cuida da tua família, você não vê mais teus filhos, você não vê mais seu esposo, a sua esposa, você não, 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 não vai mais para uma igreja direito, você só pensa em trabalho, em trabalho, em trabalho, em trabalho, em trabalho, depois que adoece, a culpa é de quem? A culpa é tua, é os teus excessos, é os teus excessos. Vai cair nas mãos dos médicos? Sim, porque se excedeu. Então há doenças que são consequências dos nossos pecados e servem para nos purificar. Há doenças que é a vida ensinando, dizendo, está vendo, é excesso, 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 nada aguenta excesso, nada aguenta excesso, você forçou tanto sua mente, você forçou tanto seu corpo, não aguenta, não aguenta, não aguenta, não aguenta, não aguenta, Deus não te fez para o trabalho assim como você está achando que você foi feito. E o homem trabalhará seis dias, mas no sétimo dia ele descansa. Deus fez um dia de descanso, o descanso é primordial. Eu preciso alternar a minha vida entre trabalho e descanso, trabalho e descanso, trabalho e descanso. Só descansar está errado, só trabalhar está errado. É preciso que haja na vida equilíbrio. E muitas das nossas doenças são porque nós não temos equilíbrio, eu e você. E é fácil equilibrar? Não é, não é, não é, não é, não é, porque eu sei, é muito difícil, eu sei o que é isso. Nós temos que equilibrar nossa vida, não é fácil, não é fácil. Porque os compromissos eles exigem, porque as pessoas exigem, porque esse mundo de hoje é exigente, o mundo de hoje é muito rápido, as informações são muito rápidas. Olha, olha, a gente tem que ralar, 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 parece que o mundo está frenético, parece que o mundo está frenético. Mas você, cuidado, você, cuidado, você, cuidado. Este rosário que você está rezando na madrugada, durante esses dias, ele está trazendo paz para você, porque você está desacelerando. Olha o que este rosário está trazendo para as pessoas. Está fazendo você desacelerar, está fazendo você rezar na madrugada, porque se você não reza na madrugada, você não ia rezar outra hora não. Porque a tua vida não permite, você sai cedo, chega tarde, aquela coisa toda. Então o que está acontecendo com muita gente? Está acordando na madrugada, está desacelerando, já está acordando, rezando em paz. E depois muita gente se esforçando para dormir cedo, em vez de ficar em celular, em vez de ficar em conversa que não estava valendo para nada, em vez de ficar em televisão, agora você está indo dormir mais cedo para acordar para o rosário. Isso está te trazendo equilíbrio na vida, meu irmão, minha irmã. O que muita gente achou que o rosário, não vou dar conta, porque o rosário vai destruir minha saúde, pelo contrário, está te trazendo saúde. Por quê? Agora você está equilibrando o jogo, não é só trabalho, eu também preciso orar. E outra, por que não dormir mais cedo? Você está começando até a equilibrar mais a sua vida por causa disso. Quantas pessoas estão doentes? Você que está me escutando agora, doentes no corpo, doentes no psíquico. A cabeça não para, a cabeça não para, é ansiedade, é tristeza, é isso, é aquilo, o que está acontecendo comigo? Você só precisava equilibrar a vida. E entender que Jesus, ele pode te dar a saúde do corpo e da alma, do corpo e da alma, do corpo e do espírito, do corpo e do psíquico. Deus pode, Deus quer. Eu quero agora, fazer algo bonito com você, pega a sua bíblia, e eu quero mostrar relatos de Deus curando as pessoas, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento. Eu quero mostrar relatos de Deus curando o corpo e a alma. Eu quero que você entenda isso. Jesus é aquele que cura o corpo e o espírito. Então, os médicos são importantes? São. A gente já falou isso aqui. Eu já li a palavra de Eclesiástico 38. Os médicos são importantes? São. Os remédios são importantes? São. Na verdade, percebemos que tudo isso é dom de Deus. Que Deus deu esse dom aos médicos, Deus deu esse dom à ciência, para que, através disso, Deus cure pessoas. Deus já me curou tantas vezes através dos médicos. Mas o principal é Deus. O principal é Deus. Eu quero que você abra a sua bíblia em Reis. Segunda Reis. Segunda Reis. Capítulo 5, versículo 1. Segunda Reis. Capítulo 5, versículo 1. Eu quero chamar a sua atenção já para Naamã. Segunda Reis, capítulo 5, versículo 1. Naamã, general do exército do rei da Síria. Então, um homem de muita importância. General do exército do rei da Síria. Gozava de um grande prestígio diante de seu amo. E era muito considerado, porque, por meio dele, o Senhor salvou a Síria. Então, era um homem importante. Era um homem de batalhas. Era um homem de guerra. Era um homem de exército. Mas, olha o que aconteceu. Era um homem valente, mas leproso. Tinha uma lepra. Quem vai curá-lo? Eu quero que você entenda que, em todos os casos que eu vou narrar agora, nenhum deles foram aos médicos. Eu repito. Ninguém está desfavorecendo dos médicos. Mas, eu vou narrar agora. Se eu não me engano, eu vou narrar dez casos. Ou um pouco menos, não sei. Onde, nenhum deles foram ao médico. Aliás, tem um caso que eu vou narrar, que houve a busca de médicos, mas médicos não resolveram. Em todos os casos que eu vou narrar, veja, o primeiro é Naman, o sírio, chefe do exército, general do exército. E tinha uma lepra. Quem vai curá-lo? Os médicos? Não, Deus. Então, não desfazemos dos médicos, mas entender que Deus, é ele que cura, é ele que faz a obra. Agora, vamos para 2ª reis 5,14. 5,14. Olha o que aconteceu com ele. Naman desceu ao Jordão e banhou-se ali sete vezes, como lhe ordenaram o homem de Deus. Então, ele foi buscar o homem de Deus, que foi Eliseu. Eliseu falou para ele se banhar sete vezes. Ele se banhou ali sete vezes, como Deus lhe ordenara. E sua carne tornou-se terra como de uma criança. Veja, Naman, leproso. Deus deu uma ordem para ele, olha, vá se lavar sete vezes no mar. Ele se banhou e ficou curado. Ele foi ao médico? Não. Então, há momentos na nossa vida que Deus vai se utilizar dos médicos, mas há momentos que Deus quer curar por intervenção direta. Como nós estamos vendo em tantas vezes, aqui no Rosário. Só que Deus não quer curar só o corpo de Naman. Deus quer curar a alma de Naman. Deus quer realizar a cura espiritual. 2ª reis, capítulo 15 a 17. Ou melhor, 2ª reis, capítulo 5. 2ª reis, capítulo 5, versículo de 15 a 17. Voltando então para o homem de Deus, com toda a sua comitiva, entrou, apresentou-se diante dele e disse, Reconheço que não há outro Deus em toda a terra senão o de Israel. Aceita este presente do teu servo. Pela vida do Senhor a quem sirvo, replicou Eliseu, não aceitarei nada. E apesar da insistência de Naman, ele recusou. Então Naman disse, se não aceitas, permite ao menos que te dê ao teu servo da terra deste país, tanto quanto possam carregar duas mulas, porque doravante este teu servo não oferecerá. Não oferecerá mais holocausto, nem sacrifício a outros deuses, mas só ao Senhor. Veja, a principal cura que realizou em Naman foi a cura da alma, foi a cura do espírito. Este homem idolatrava outros deuses, este homem servia a outros deuses, agora está leproso. Vai buscar a cura, e quem cura? Deus, Deus cura. A sua pele fica igual de uma criança. E o que acontece? Cura espiritual. Ele fala, eu não vou mais servir a outros deuses. Vamos ver Ezequias. Ezequias. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 20. Você já está em 2 Reis, capítulo 20. Versículo 1. Ezequias. Segunda Reis, capítulo 20, versículo 1. Naquele tempo Ezequias foi atingido por uma enfermidade mortal. Então Ezequias foi atingido por uma enfermidade que o levaria à morte. Há enfermidades que levam à morte. Quantas pessoas com enfermidades que levam à morte. Há pouco tempo vivemos uma pandemia que levou à morte a tantas pessoas. Quantas pessoas sofrendo com câncer que levam à morte a tantas pessoas. Assim estava Ezequias. Veio o profeta Isaías, filho de Amoz, ter com ele e disse-lhe, Eis o que diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque vais morrer. Não sararás. Isaías ainda fala, você vai morrer. Não sararás. Só que olha que interessante. Versículo 2. É assim que você deve reagir na enfermidade. Porque às vezes você recebe também a notícia, você vai morrer. Tal parente que você ama vai morrer. E se o médico está falando que vai morrer, é porque vai morrer. É o médico que está falando. Porque para ele já não tem mais o que fazer. Não é que o médico está mentindo. Não é que o médico quer a morte daquela pessoa. É que para mim já não tem mais o que fazer. Já não tem mais remédio que cure. Já não tem mais situação. Já fizemos tudo o que poderíamos fazer. Mas, ei, 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 Deus pode todas as coisas. Para Deus nada é impossível. E Ezequias, ele começa a orar. Então, quando alguém te der uma sentença de morte, faça como Ezequias. Senhor, lembrai-vos de que andei fielmente diante de vós e de que com lealdade de coração fiz o que é bom aos vossos olhos. E dizendo isso, derramava abundantes lágrimas. Isaías, versículo 4. Isaías não tinha ainda deixado o ato interior, quando a palavra do Senhor lhe foi dirigida nesses termos. Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo. Eis que diz o Senhor. Deus de Davi, teu pai, ouvi tua oração e vi as tuas lágrimas. Ora, Isaías tinha dito que ele ia morrer. Só que parece que tem algo aqui que mudou o jogo. As lágrimas de Ezequias. A oração de Ezequias. Meu irmão, minha irmã, eu tenho convicção no que eu vou te dizer agora. Remédio, cura, cura. Remédio certo, né? Remédio certo, cura, cura. Médico que faz o procedimento certo, cura, cura. E veja, tudo isso é Deus quem faz também. É Deus quem cura através do médico. É Deus quem cura através do remédio. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus também cura através de lágrimas de oração. Pode parecer estranho para muita gente. Mas a pessoa não tomou um remédio. A pessoa não foi para nenhum médico. Ela simplesmente chorou. Ela simplesmente chorou. E Deus curou. Parece que a vida de Ezequias vai mudar por causa das lágrimas de oração dele. Quantas vidas foram mudadas por causa das lágrimas de oração de alguém. A pessoa começou a orar pelo seu pai. Começou a orar pela sua mãe. Aquele doente que estava na UTI. As lágrimas de oração de alguém mudaram a vida daquele doente. Eu quero que você entenda que as tuas lágrimas de oração podem mudar a tua vida. Podem mudar sentenças de morte. Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo. Eis que eu diz o Senhor Deus de Davi teu pai. Ouvi tua oração. Vi tuas lágrimas. Por isso vou curar-te. Por isso eu vou curar-te. As lágrimas de Ezequias chegaram ao coração de Deus. Eu vou curar-te. Dentro de três dias subirá o templo do Senhor. Dentro de três dias você vai subir ao templo do Senhor. Vou acrescentar quinze anos aos dias de tua vida. Ora, Isaías já tinha dito, você vai morrer, Ezequias. Ezequias estava com uma doença mortal. Mas o que mudou o jogo? O que mudou o jogo? As lágrimas de Ezequias. E agora, detalhe, agora Deus vai acrescentar quinze anos à vida dele. Você vai viver mais quinze anos, meu filho. Essa sentença você ia morrer antes. Não, não. Você vai morrer. Você vai viver mais quinze anos. Vou acrescentar quinze anos aos dias da tua vida. Além disso, te salvarei a ti, esta cidade, das mãos do rei da Síria. E protegerei esta cidade por amor de mim mesmo e de Davi, meu servo. Mas a principal cura de Ezequias, além da cura física que nós estamos vendo que está acontecendo aqui, é a cura espiritual. Então, veja, eu quero te mostrar hoje, Deus cura o físico, mas cura o espiritual. Onde que está a cura espiritual de Ezequias? Abra sua Bíblia em Isaías. Isaías. Capítulo 38. Isaías, capítulo 38, versículo de 15. Isaías 38, de 15 a 17. Para que falar assim? Que dizer-lhe? Uma vez que é ele mesmo assim, quem assim o faz? O tempo que me resta, eu o arrasto, vivendo em amargura. Restituí-me à saúde e fazei-me reviver. Eis que meu sofrimento se mudou em conforto. Vós preservastes minha vida do túmulo onde se apodrece e lançastes para trás de vós todos os meus pecados. Veja que na minha Bíblia, Ave Maria, está escrito assim. Poema de Ezequias. Veja o versículo 9. Poema composto por Ezequias, rei de Judá, quando esteve doente e se restabeleceu. Olha que coisa linda. Agora é Ezequias que está falando da sua cura. Mas uma das curas que aconteceram na sua vida também foi a cura espiritual. A cura espiritual. E lançastes para trás todos os meus pecados. Quando Deus cura, Ele cura por inteiro. E esse é o bonito da cura de Deus. Porque às vezes a pessoa que só busca cura no médico, a cura no remédio. O que acontece? O que pode acontecer? Você está lá doente e tal, aí o médico é muito bom, o médico muito bom. Ele fala, toma esse remédio, faça isso e você vai ficar curado. E de fato, o médico é tão bom, ele foi certeiro no remédio, você está curado. Só que tem um problema, o remédio comprimido, ele não cura o teu psicológico, não cura o teu espírito. E por isso que nós nunca podemos abrir mão de buscar a cura de Deus. Porque quando Deus cura, ou através da medicina, ou sem a medicina, Deus quer fazer uma cura completa. Veja, na Amã, Deus curou na Amã no corpo e na alma. Ezequias curou no corpo e na alma. Agora, vamos ver Miriam. Miriam, que é a irmã de Moisés. Miriam. Números capítulo 12. Números capítulo 12. Também chamada Maria, né? Alguns falam, pode-se falar Miriam. Miriam, mas também Maria. Maria, a irmã de Moisés. Vamos lá. Números capítulo 12, versículo 10. Números capítulo 12, versículo 10. O Senhor partiu e a nuvem retirou-se de sobre a tenda. No mesmo instante, Maria, Maria, foi ferida por uma lepra branca como a neve. Araão, olhando para ela, viu a coberta de lepra. E veja, se você for lá no versículo 1, por que ela está cheia de lepra? Maria e Arão criticaram Moisés por causa da mulher do etipo que ele desposara. Então, por causa de um pecado, Maria está agora com lepra. Com lepra. Mas olha que interessante. Números capítulo 12, versículo de 13 a 15. Números capítulo 12, versículo de 13 a 15. Moisés orou ao Senhor. E agora não foi Maria que rezou. Agora é Moisés que está rezando por ela. Gente, olha como a oração cura. Eu quero que você entenda. Jesus falou isso. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Através da oração, curas podem acontecer. Eu quero dizer para você, papai, mamãe, quando seu filho estiver doente, leve ele para o médico, leva. Mas antes, 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 impõe as mãos sobre eles e diga. Jesus, eu sou o pai dessa criança. E na autoridade de pai, eu rezo pela cura do meu filho. Eu sou a mãe dessa criança. Na autoridade de mãe, eu oro pela cura do meu filho. Que essa doença vá embora em nome de Jesus. Assuma a sua autoridade e ore pela cura das doenças. Moisés orou ao Senhor. Ó Deus, disse ele, rogo-vos que a cureis. O Senhor disse a Moisés, se seu pai lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela coberta de vergonha durante sete dias? Que ela seja excluída do acampamento durante sete dias. Depois será reintegrada. Maria, pois, foi excluída do acampamento durante sete dias e o povo não se moveu daquele lugar enquanto ela não foi reintegrada. Em outras palavras, ela foi curada. Mas, ficou sete dias distante. Porque esses sete dias fez ela também repensar a vida e foi também a cura espiritual para ela. Por causa da oração de Moisés, Maria se restabeleceu na saúde. E ficou sete dias em reflexão mesmo, curada para sua cura espiritual. Você está entendendo sim ou não, meu irmão? Eu estou querendo te mostrar que Deus é aquele que cura o corpo e a alma. Vamos para um que nós todos gostamos, Jó. Jó. Abra sua Bíblia em Jó. Essa história é tão emblemática. Essa história que tanto nos ensina. Jó. Capítulo 1. Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Ou melhor, Jó, capítulo 2, versículo 7. Jó, capítulo 2, versículo 7. O satanás retirou-se da presença do Senhor e feriu Jó com uma úlcera maligna. Desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Então, Jó recebeu uma doença do próprio satanás. Uma úlcera maligna. Quem vai curar Jó? Quem vai curar Jó? Veja que todos os casos que eu vou contar, eles não foram aos médicos. E com isso eu não estou desprezando os médicos. Vou sempre repetindo isso para você. Eu só quero que você entenda que Deus é o médico dos médicos. Deus é o médico dos médicos. Quer ver uma prova de que Deus é médico? Uma prova bíblica? Segura aí, Jó. Marca aí sua Bíblia, Jó. Agora vamos lá para Mateus. Mateus. Prova bíblica que Jesus é médico. Mateus, capítulo 9, versículo 12. Mateus, capítulo 9, versículo 12. Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhes. Não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus está falando aqui com Mateus, porque estão criticando ele, como é que ele fica perto de pecadores, como é que ele chama pecadores. E Jesus fala, Mateus não está doente? Eu sou médico. Se ele está doente, ele precisa de médico. Se ele está doente, ele precisa de médico. Quem não está doente não precisa de médico, mas quem está doente precisa de médico. Não são os doentes, não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus fala que ele é o médico, que veio curar as nossas doenças. Está vendo? Jesus veio curar as nossas doenças. Volta para Jó. Será que Jó vai ser curado? Vamos para Jó 2, 7. O maligno, coloque em Jó, uma úlcera maligna. Agora vamos para Jó capítulo 42. Jó capítulo 42. Versículo 10. Jó 42, versículo 10. Enquanto Jó rezava por seus amigos, o Senhor o restabeleceu de novo, em seu primeiro estado, e lhe tornou em dobro tudo quanto tinha possuído. Olha que bonito. Enquanto Jó rezava. Enquanto Jó rezava. Enquanto Jó rezava. Ezequias orou. Ou melhor, Naamã orou sete vezes, porque aquele banho é oração. Foi curado. Ezequias orou e derramou lágrimas e foi curado. Moisés orou por Maria e ela foi curada. Jó orou. E foi curado. Mas não foi curado só no corpo, foi curado também na alma. Jó 42, versículo de 5 a 6. Meus ouvidos ouviram falar de ti, mas agora meus próprios olhos te viram. É por isso que me retrato e me arrependo no pó e na cinza. Eu me retrato e me arrependo no pó e na cinza. Arrependimento. Conversão. A maior cura que Deus quer realizar em nós é a conversão. É o arrependimento. É a mudança de vida. Quantas pessoas ficam doentes, quantas pessoas à beira da morte e em vez de mudar de vida, volta à vida pecaminosa de antes. Ou seja, a pessoa, por exemplo, quantos ali sofreram acidentes na vida. Vou dar um exemplo. A pessoa estava lá na balada, estava lá na balada, encheu a cara, estava vivendo a vida de qualquer jeito. De repente ela entrou num carro, ela sofreu um acidente, porque estava embriagada, aquela coisa toda. Sofreu um acidente. Quase morreu, quase morreu, quase morreu. Os médicos lá, Deus ajudando, Deus salvando, Deus salvou aquela vida, os médicos salvaram aquela pessoa. Pronto, ela não morreu por um triz. Aí quando ela recebe a cura, o que ela faz? Ela volta para a balada, ela volta para a vida de antes. Então veja, o que adianta a cura do corpo se não acontecer a cura da alma? O mais importante, meus queridos, é a cura da alma. Veja que com todos os testemunhos que eu estou trazendo aqui, houve a cura da alma. Não só a cura do corpo. Então agora Jó está dizendo, Ah meu senhor, ah meu senhor, eu me arrependo no pó e na cinza. Então essa pessoa que viveu uma vida de qualquer jeito, de balada e de sei o que, dirigindo irresponsavelmente, Senhor eu me arrependo, eu não quero mais essa vida de antes, o senhor salvou minha vida e agora eu quero viver uma vida diferente. Mas não, tem muita gente que não aprende, que não quer curar o coração. Último exemplo do Antigo Testamento. Vamos ver o povo de Israel. Volte a Números. Números. Capítulo 21. Números capítulo 21. Versículo 6. Números 21. Versículo 6. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes ardentes que morderam e mataram a muitos. Aquele povo foi rebelde, aquele povo murmurava, aquele povo pecava, aquele povo não queria se converter. Serpentes começaram a envenená-los. E muitos por causa do veneno da serpente morriam. Então estavam todos doentes. O povo de Israel, o povo eleito, doente. Doente, por causa do veneno das serpentes. Mas Deus vai curar este povo. Interessante porque Moisés vai orar pelo povo. Moisés ora pelo povo. E isso está no versículo 7. O povo veio a Moisés e disse-lhe, pecamos murmurando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós essas serpentes. E diz a palavra, Moisés intercedeu pelo povo. A cura virá através da oração. Irmão, irmã, em todos os casos que eu narrei aqui do Antigo Testamento, a cura veio pela oração. Naamã, Ezequias, Maria, Jó. E agora o povo eleito aqui. O povo eleito vai ser curado. Vai ser curado pela intercessão de Moisés. Pela oração. A cura, então, acontece quando você ora e quando alguém ora por você. Porque, às vezes, fulano de tal não está orando, mas tem alguém orando por ele. Olha isso que eu estou te falando, meu irmão e minha irmã. Deus pode curar alguém através da tua oração. Pode, pode. Nós estamos vendo isso aqui na Bíblia. Vamos ver onde aconteceu a cura? Números 21, 8 a 9. E o Senhor disse a Moisés, Faz-se para ti uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Todo que for mordido, olhando para ela, será salvo. Moisés fez, pois uma serpente de bronze fixou-a sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze, conservava a vida. Então, Deus curou aquele povo. Se você foi mordido pela serpente, agora é só olhar para essa daqui e esse é o remédio. Você vai ser curado. Simbolizando aqui também, depois quem vai falar disso é Jesus na conversa com Nicodemus, que um dia também ele ia ser levado da terra, ele ia ser colocado no poste. Igual essa serpente está no poste, também ele seria levantado no poste. E todos aqueles que foram feridos pelo pecado, se olhassem para ele, se cressem nele, também seriam curados das suas enfermidades. E a pergunta é, e o povo? O povo se arrependeu? Números 21, 7. Números 21, 7. O povo veio a Moisés e disse-lhe, Pecamos murmurando contra o Senhor e contra ti. Então, houve uma cura do corpo e houve uma cura da alma. Reconheceram que pecaram. Meu irmão e minha irmã, é muito importante na hora da nossa enfermidade, a gente também reconhecer os nossos pecados. É o momento onde a gente está fraco, é o momento onde a gente está fragilizado, mas é o momento de a gente pensar que a gente errou. Lembrar do que eu já falei, há muitas doenças que são consequências dos nossos pecados, ainda mais estas. Nós devemos pedir perdão a Deus. Claro, repito, existem doenças que não têm a ver com o teu pecado e não têm a ver com o pecado de ninguém. Existem doenças que são consequências de nós vivermos essa terra. Essa terra é um lugar de doenças e a doença é consequência do pecado. Agora, em qualquer caso, vale a pena na hora da dor, na hora da doença, pedir perdão dos pecados. Como esse povo pediu. Agora vamos para o Novo Testamento. Vamos para o Novo Testamento. Abra a sua Bíblia em Marcos. Marcos. Que agora vamos para Jesus. Vamos para Jesus. Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículo de 3 a 4. E vamos ver o paralítico de Cafanaum. O paralítico. Marcos capítulo 2, versículo de 3 a 4. Trouxeram-lhe um paralítico carregado por quatro homens. Como não pudessem apresentá-lo por causa da multidão, descobriram o teto por cima do lugar onde Jesus se achava e por uma abertura desceram o leito em que jazia o paralítico. Qual era a doença dele? Ele era um paralítico. Não podia andar. Mas a gente já começa a ver que havia fé nos quatro homens. Tem muita fé. Eles não conseguem colocar diante de Jesus. Então eles vão quebrar o telhado daquela casa e vão colocar o paralítico diante de Jesus. Marcos capítulo 2, versículo de 11 a 12. 11 a 12. Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Esse paralítico não foi para o médico. Aliás, nós sabemos que nem sempre a medicina consegue despertar um paralítico. o médico dos médicos vai curá-lo. Eu te ordeno, veja com uma palavra, sem remédio, sem comprimido, sem remédio, sem comprimido, sem nada, sem um chazinho, sem nada. Eu com a palavra, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. No mesmo instante, ele se levantou, tomou o leito, foi-se embora, à vista de todos. A multidão inteira encheu-se de profunda admiração e puseram-se a louvar a Deus, dizendo, nunca vimos uma coisa semelhante. Nunca vimos coisa semelhante. Jesus. Só que a principal cura que Jesus fez nesse homem não foi ele andar, minha gente. A principal cura está no versículo 5. Jesus, vendo-lhe a fé, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, perdoados te são os pecados. Meu irmão, minha irmã, você está entendendo sim ou não o que eu estou querendo dizer aqui hoje nessa pregação belíssima na Bíblia? Toda cura vem de Deus. Algumas delas passarão pela medicina, outras não. Mas nós estamos descobrindo que a cura vem pela oração. é por isso que muitas pessoas estão alcançando milagres na madrugada. E nós estamos descobrindo que quando Deus cura, Deus não se preocupa só com o corpo, Deus também quer curar a alma. Ele levantou o paralítico, levantou, mas o mais importante, os teus pecados, meu filho, estão perdoados. Vamos para outro exemplo, Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 5. Aqui sim nós vamos ver uma mulher que gastou muito dinheiro com médicos, mas nunca resolveu. Preste atenção, aqui é um caso de uma mulher que há 12 anos gastou dinheiro com médicos. Aqui não significa que os médicos são ruins. Aqui não significa que os médicos não prestam. Aqui não significa que os médicos só nos fazem gastar dinheiro. Aqui significa que nem sempre os médicos resolvem. Esse é o sentido da pregação. É você entender que quem cura sempre é Deus. Às vezes ele cura através de médicos, às vezes ele cura através de remédios, mas nós temos que entender que Deus vai curar através da fé, através da oração. Agora abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5, versículo 25, 25 a 26. Ora, havia ali uma mulher que já por 12 anos padecia com fluxo de sangue. Quantas curas a gente tem visto nesse rosário? Pessoas sendo curadas de fluxo de sangue. Mulheres que há dias há. Tem uma mulher que eu lia esses testemunhos esses dias, 57 dias, não parava de jorrar sangue. E ela foi curada aqui no rosário da madrugada. Ela sofrera muito nas mãos de vários médicos. Então ela foi para todos os médicos. Diz a Bíblia que eram vários. Esse não resolveu, ela buscou outro médico. Esse não resolveu, ninguém resolvia, gastando tudo que possuía sem achar nenhum alívio. Pelo contrário, piorava cada vez mais. O que eu quero que você entenda é que os remédios não são a única resposta. Os médicos não são a única resposta. Repito, com todo respeito a eles, mas não é a única resposta. Essa mulher está doente, essa mulher tem 12 anos, jorrando sangue. Com certeza uma mulher anêmica. 12 anos, jorrando sangue. E veja, naquela época, se você não sabe, naquela época, uma mulher que jorrava sangue, uma mulher menstruada, ela não podia ficar junto com os outros. Ela tinha que ser excluída da sociedade, porque ela estava contaminada pelo pecado, segundo a concepção da época. Então você imagina, aquela mulher vivia um drama, 12 anos afastada da sua família, 12 anos afastada da sociedade, 12 anos anêmica, 12 anos excluída, 12 anos com psicológico afetado. Aquela mulher não precisava só de cura no corpo, aquela mulher precisava de cura na alma. A rejeição sobre ela era muito grande. Vamos para o versículo 29. Versículo 29. Ora, versículo 28, dizia ela consigo, se tocar ainda que seja na orla do seu manto, estarei curada. e essa mulher rezou. Isso é oração. Se eu tocar na orla do manto dele, eu ficarei curada. Ora, no mesmo instante, se lhe estancou a fonte de sangue e ela teve a sensação de estar curada. Não, espera aí. Ela tinha ido para vários médicos durante 12 anos e ninguém conseguiu resolver o problema dela. agora vem o médico dos médicos e porque ela tocou com fé na roupa dele, na roupa, ela foi curada. Mas a maior cura que Deus realizou nessa mulher foi a cura espiritual. Marcos capítulo 2, ou melhor, Marcos capítulo 5, versículo 34. Mas ele disse para aquela mulher, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada do teu mal. a tua fé te salvou. Vá em paz. Esse vá em paz é a cura espiritual que Deus está dando para essa mulher, minha gente. Vá em paz, ser curada do teu mal. Eu já estou terminando, tá? Mais três exemplos. Marcos capítulo 5, versículo de 2, a 5. Marcos capítulo 5, versículo de 2 a 5. Assim que saíram da barca, um homem possesso do espírito imundo saiu do cemitério, onde tinha seu refúgio e vê-lhe ao encontro. Não podiam atá-lo nem com cadeia, mesmo nos sepulcros, pois tinha sido ligado muitas vezes com grilhões e cadeias, mas os despedaçara e ninguém o podia subjugar. Sempre dia e noite andava pelos sepulcros e nos montes gritando e ferindo-se com pedras. Gente, olha a doença desse homem. Ele estava possesso, possuído. Mais do que nunca, esse homem precisa de cura espiritual. E agora eu pergunto para você, o homem vive no cemitério, o homem vive se cortando com pedras, o homem vive num desespero. Alguém vai dizer aí assim, então, tem que mandar para o psicólogo, tem que mandar para o psiquiatra, ele está doido, está doido. Será? Eu pergunto para você, será que um psicólogo, somente um psicólogo, com todo o respeito a eles, daria conta de resolver esse caso? Será que um psiquiatra daria conta de resolver esse caso? Meu irmão, minha irmã, tem coisas que a ciência não dá conta. Essa pregação, nas entrelinhas, ela está querendo dizer isso para nós. Nem tudo, nem tudo a ciência dá conta. Nem tudo. E a ciência de hoje é soberba. Existe uma ciência de hoje que é soberba, que acha que pode tudo, que acha que pode tudo. E qual é a ciência soberba? A ciência soberba é a que despreza Deus, é a que despreza Deus e acha que vai achar a solução dos problemas da humanidade. Essa ciência é soberba. Qual é a ciência verdadeira? É aquela que busca a verdade, é aquela que busca servir as pessoas, e aquela que entende que é Deus quem cura, que é Deus quem dá a vida, que é Deus quem dá o dom. Eu pergunto para você, um caso desse, como é que esse homem vai receber a cura? Marcos capítulo 5, versículo 15. Aproximaram-se de Jesus e viram o possesso assentado, coberto com seu manto e calmo, e ele que tinha sido possuído pela legião e o pânico apoderou-se dele. Jesus tinha curado este homem. Eu não li, né? Eu não li o exorcismo, mas Jesus faz um exorcismo. Versículo 7. O demônio fala para Jesus, que queres de mim, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. É que Jesus lhe dizia, espírito imundo, sai deste homem. Espírito imundo, sai deste homem. Se ele fosse para um psiquiatra, meu irmão, o que ia acontecer? Se ele fosse para um psiquiatra, você tem que tomar esse remédio, você tem que fazer isso, você tem que... Só que o problema dele não era esse. Não adianta. Tinha demônios ali, e não era pouco não, era uma legião, uma legião. Há coisas na vida que só Deus pode curar e libertar, minha gente. É por isso que em cada diocese, se você não sabe, em cada diocese há um exorcista. Obviamente, não é para levar para o exorcista casos que não são de demônios. E isso precisa tomar um cuidado muito grande. Porque tem muita gente que leva para o exorcista casos que não são de demônios. Casos que de fato são psicológicos, casos que de fato um psicólogo resolve, um psiquiatra resolve. E hoje em dia, a primeira solução é buscar no nível natural a resposta. Mas esse caso aqui não era natural. psicólogo, psiquiatra, não, não, não ia resolver. Aqui o problema era demônios, uma legião de demônios. Mas Jesus expulsou os demônios, os demônios foram embora. Inclusive, esse é o caso que Jesus mandou os demônios para os porcos, uma manada de porcos morrem. tal. Mas o importante é entender que houve cura. Jesus, a oração, resolveu o problema daquele homem. Aproximaram-se de Jesus e viram o processo. Sentado. Veja, aquele homem que só vivia em cemitério, agora está sentado. Coberto com o seu manto e calmo. Veja, a Bíblia quer destacar. Olha como esse homem vivia. Cadeias, grilhões, despedaçava, gritava, uivava. agora está calmo. Ele que tinha sido possuído por uma legião. E agora quem está em pânico é o pessoal da região. E o pânico apoderou-se deles. Há coisas que só Deus cura. Tem situações que só Deus pode curar. E eu confesso para você que eu já vi Deus curando tudo o que é coisa. Eu confesso para você que eu já vi Deus curar tudo. Tudo. Para Deus nada é impossível. Se eu não me engano, Lucas capítulo 1, versículo 38. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Os dois últimos testemunhos. João capítulo 9, versículo 1. João capítulo 9, versículo 1. Caminhando viu Jesus um cego de nascença. Qual é o problema desse aqui? Ele é cego desde que nasceu. Nunca enxergou na vida. Jesus vai realizar uma cura física nele. João capítulo 9, versículo de 6 a 7. Dito isso, cuspiu no chão, fez um pouco de lodo com a saliva e colocou lodo, ungiu os olhos do cego. Depois lhe disse, vai, lava-te na piscina de Siloé. Esta palavra significa emissário. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Olha o processo que Jesus fez. Ele não foi no médico. Ele não foi no médico. Ele foi para Jesus. Jesus o curou. João 9, 35, 38. João 9, 35, 38. Mas a principal cura que aconteceu neste homem foi a cura espiritual. Eu estou querendo te provar, em todos os casos aqui, são dez casos que eu estou trazendo, cinco do Antigo Testamento, cinco do Novo Testamento. Em todos os casos, eu estou te provando que quando Deus cura, Deus cura corpo e alma. Deus não está interessado só na cura do corpo. Até porque, segura aí, segura essa palavra, segura essa palavra, João 9, até porque agora abra Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo... versículo... 29. Mateus capítulo 5, versículo 29. Deus não está interessado só na cura do corpo, quer ver? A prova está aqui. Se teu olho é para ti, causa de queda, arranca-o e lança-o para longe de ti, porque te é preferível perder-se um só dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado na agenda. Claro que aqui, Jesus não está falando para tirar o olho de verdade no físico, mas é para dizer que, o que adianta ter um corpo curado e depois ir para o inferno? Jesus não está interessado só na tua cura física. O que adianta ser curado do câncer e depois ir para o inferno? O que adianta ser curado dessa paralisia? Você começar a andar para... Imagina, imagina essa situação. Você começa a andar, você não andava. Enquanto você não andava, você até que estava livre de muita coisa. Agora, Deus te curou, Deus te levantou. Levantei, levantei. Agora com os seus pés você está indo para o prostíbulo. Agora com os teus pés você está indo para o bar. O que adianta essa cura física se não aconteceu a cura da alma? A cura mais importante é a cura da alma. Deus mais interessado do que a cura do corpo, Ele está interessado na cura da alma. Em outra palavra, Ele disse, não temam aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Volta para João capítulo 9, versículo 35 a 38. Aquele cego de nascença foi curado? Foi. Fisicamente foi. Nós já vimos isso. Ou melhor, eu já vi a cura dele? Já vimos, né? 9 de 6 a 7. Já, já vimos. Agora, versículo 35. 9, 35. Jesus soube que o tinha expulsado e o havendo encontrado, perguntou-lhe, Crees no filho do homem? Respondeu ele, Veja, até então ele tinha sido curado só a cegueira, mas não tinha sido curado na alma ainda. Quem é ele, Senhor, para que eu veja e creia nele? Disse-lhe Jesus, Tu o vês, é o mesmo que fala contigo. Versículo 38. Creio, Senhor. Disse ele, E prostrando-se o adorou. Aquele homem agora reconhece que Jesus é o Cristo e o adora. Houve cura espiritual naquele cego, não só cura física. Último testemunho, último exemplo. Lucas, Lucas, Lucas capítulo 17, Lucas capítulo 17, versículo 12. Lucas 17, versículo 12. Ao entrar numa aldeia, vieram-lhe ao encontro dez leprosos que pararam ao longe e elevaram a voz, clamando, Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Qual era a doença? Lepra. Quantos? Dez. Jesus vai curar? Vamos ver. Vá para o versículo 14. Jesus viu-os e disse-lhes, Ide, mostrai-vos ao sacerdote. E quando eles iam andando, ficaram curados. Olha que coisa bonita. Enquanto eles iam andando, eles iam ficando curados. e um ia dizendo para o outro, Olha, você está curado. Olha, você também está curado. Porque não tinha espelho. Um ia falando para o outro. Enquanto eles andavam, eles eram curados. Mas a maior cura é a cura espiritual. Que um só parece que recebeu uma cura maior. Todos os nove foram curados no corpo. Mas, todos os dez foram curados no corpo. Mas um parece que recebeu uma cura maior. Lucas capítulo 17, versículo de 15 a 19. Um deles, vendo-se curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradecia. E era um samaritano. Jesus lhe disse, Não ficaram curados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou senão este estrangeiro que voltasse para agradecer a Deus? E acrescentou, Levanta-te e vai. A tua fé te salvou. E aquele homem agradece a Deus. Também nos ensinando que quando a gente é curado, a gente deve agradecer. Agradecer aos médicos. agradecer aos médicos que te ajudaram e agradecer a Deus que te curou. Meu irmão e minha irmã, essa pregação, em resumo, ela quer te dizer o seguinte, que Deus é aquele que traz a cura total. Deus não está interessado em só curar o seu corpo. Ele está interessado em curar a sua alma. As doenças estão no mundo por consequência do pecado do homem. Não foi Deus que criou. Lá no Gênesis, Deus não criou doença. Você não vai ver lá. E Deus, no sexto dia, criou a doença. Não, Deus não criou a doença. A doença é consequência do nosso pecado. O pecado de Adão e Eva. Há doenças que vão atormentar você que não é culpa sua, não é culpa de um familiar, não é culpa de ninguém. Simplesmente por você viver neste mundo. Aproveita essa enfermidade para Deus te ensinar tantas coisas. Aproveita essa enfermidade para Deus falar com você e para você crescer na fé. Há doenças que são consequências dos nossos pecados, como nós vimos. Mas essa pregação nos ensinou bastante coisa que a medicina é um dom de Deus. E vamos louvar a Deus pelos médicos. Vamos louvar a Deus pela medicina. Porque a medicina é dom de Deus e Deus muitas vezes vai curar sim através do remédio. Por meio do remédio. por meio dos médicos. Mas, 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 o mais importante dessa pregação é a gente entender que ele é o médico dos médicos. E que agora não é porque temos remédio, não é porque agora temos uma medicina avançada que nós vamos excluir Deus. Não. Até porque vai ter muita coisa que por mais que a medicina esteja avançada, que a medicina não vai conseguir fazer. Não vai. A medicina tem um limite. Os remédios têm um limite. E nós, em todos os exemplos que eu dei hoje, mostrei pra você que a oração, ela também cura. E que até nós temos que buscar a oração em primeiro lugar e depois os médicos. Primeiro a oração, depois os médicos. Isso está em Eclesiástico, capítulo 38. E o interesse de Deus é dar a cura pro corpo e dar a cura pra alma. Uma cura completa. E toda essa palavra nos baseando em Terezinha do menino Jesus, que numa noite de Natal recebeu toda a cura que ela precisava. que Deus abençoe, que Deus abençoe, São Miguel Arcanjo, defendê-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades aceladas do demônio. Ordena-lhe Deus instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.